Estamos dando um jeito de fazer uma varação aqui no meio do mato, moçada, para entrar numa lagoa. Bem fechado aqui. O bom é que o cara, às vezes, levanta o drone e vê outro lago. Eita, está bonito, salvei-lhe. Eita, está bonito, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não. Existe. Vamos lá. Ei, seu tupunaré. Carro, rapaz. Não aguentou levar essa, né? Olha lá. Pacão. Pacão, não aguentou levar essa. Ei, pacão. Paca daqui de Itapará, São Bruto, meu amigo. São Bruto e São Bonito. Vou tirar ele aqui já para mostrar para vocês. São Bruto e São Bonito. Ei. Botei uma devassa agora dessa prateadinha aí. Cromada. É uma das coisas que eu mais gosto. Já pesquei muito com essa cor devassa aqui. Cromadinha. Prateadinha, né? Aí. Seu burro. Seu paca. Olha aí. Ê, paca. Bom demais. Atacando a isca de hélice. A gente entrou aqui. O peixe saiu todo desengonçado. A gente entrou aqui, ó. Para arranhar e mostrar para vocês aí, ó. É uma entrada de uma ressaca aqui. É uma ressaca onde está. Quando eu entro numa ressaca assim, eu gosto de procurar sempre os locais que estão com raseiro caindo para o fundo. que é essa região aqui que deu para identificar com óculos polarizados. Que essa região aqui está mais rasa e tem um escuro. Aí você vai arremessando. O peixe gosta de ficar nesse local que escurece. Vamos trabalhar a isca de hélice aí. Vê se a gente levanta mais. Então, vamos lá. Vamos lá. Eita, o cunhão. Peixão moçada. Uma devassa. Devassa. É isca de peixe grande, meu amigo. Fica, rapaz. Ó, o açuzão bonito demais. Está na beirinha para sair, cara. Está na beirinha para sair. Vamos ficar com o papai vim. Aê! Que ataque bonito que o Ranieri filmou para vocês agora, moçada. Que ataque bonito do Toconaré Açu. Olha aí. Na devassa. A isca é de peixe grande, meu amigo. Peixe grande. Muito demais, muito demais. Só uma foto. Vamos liberar a isca por aqui. Devassa. Aquela última amostrada, né? Última amostrada para a galera aí de casa. Agradecendo o índio que está com a gente hoje aí. O índio colocando a gente de cara para o gol. Vai lá. Boa tarde demais. Cabeceira do rio Itapará. Vem com a 88 aqui que você vai gostar. Turma. Top dica agora para vocês. A isca de hélice. A isca de hélice. De fábrica. Ela não vem com a hélice ainda aferida. E aí o que acontece. Você arrasta ela. Ela faz barulho. Mas ela não espirra. Água suficiente. Às vezes para levantar mesmo. O predador. Para atrair o predador. Então para fazer isso. É simples, tá? Você vem com alicate. Presta atenção. Primeiro você. Sai daí, mutuca. Primeiro você. Dobra. E depois. Abre. Ok? Outro lado. Primeiro. Dobra. E depois. Abre ela. Então ela fica. Baixa e angulada. E assim ela espirra bastante água. Esse lado aqui. Eu vou baixar um pouquinho mais, tá? E aí o que acontece. Quando você for trabalhar a isca. Você começa. A ver como é que ela está roncando, né? E aí você às vezes vai ajeitando, né? Vamos passar um bocadinho mais. Com o tempo. Você vai pegando prática aí. E vai aprendendo legal. Mas é importante. Você fazer essa dobra aí para fora, tá? Aqui dobrei mais um pouco. Aqui dobrei mais um pouco. Vamos ver como é que vai ficar agora o barulho. Olha lá. Isso melhorou aqui o barulho. Dá para entortar um bocadinho mais. E aí você vai fazendo. Vai aferindo. Vai aferindo. Vai vendo como é que vai ficando. Até você deixar. Ela barulho bem legal. Tá levantando bastante água. E fazendo um barulho bem bacana. Então é simples de fazer. Basta você ter o alicate. E com o tempo você vai aprendendo o barulho bacana. Para sua isca de hélice. Fica essa dica para vocês. É pancada bonita. Vocês viram aí? Acabamos de aferir a isca de hélice. Acabamos de passar a dica para vocês aí. E você quer comprovação maior do que essa? Que está pegando peixe que está boa. Dois arremessos depois de aferir. Bateu o tucunaré na hélice. É bom demais, hein? O ataque na hélice tem seu valor. Olha lá o borboletão na hélice. Lindo peixe. Vou falar para vocês aqui no Itapará. Você encontra esses borboletas aí. E o ataque deles é igual ao ataque de um açu. E aí faz a pescaria ficar sensacional. Olha o tamanho desse peixe. Olha a largura. Que pescaria, né? Na isca de hélice, né? A galera gosta. A galera se anima na isca de hélice. Aí, ó. Borboletão na isca de hélice. Que ataque lindo. Essa hélice aqui. A devassa. Essa cor osso aqui. Eu vou falar para vocês. É uma cor que eu tenho usado. E tenho gostado demais. Tá? A cor osso da devassa 14. E a devassa 14. Pescador tem vários tipos de gostos diferentes. Gostos diferentes, né? Ela vem com duas garateias aqui embaixo. Tá até o buraco dela aqui, ó. Eu, por gosto próprio, prefiro tirar a garateia daqui e colocar atrás. Mas tem gente que prefere as duas garateias embaixo. Aí vai como você curtir. Bom demais! E aí Eu vou começar. O que faz, capulho? Ei, cucuna! Veio quando ele errou em gato! Gato! Ei, peixe bonito, hein? Olha só que peixe lindo, moçada! Que peixe lindo! Adevaça! Ele veio de Badaísca e voltou. E não está aqui, índio? Bom demais, hein? Ei, Rani, bate aí, meu amigo. O Rani é que está agilizando essas imagens para vocês aí, meus amigos. Eu só estou puxando a isca aqui. O cara que faz é ele. Rapaz, ele está muito na beirinha para sair. Só na pontinha. Só na pontinha. Abre a boca, papai. Aê, negão! Bom demais! Tirar aqui o boné. Vira um bocadinho para cá. Olha que peixe bonito! Olha que peixe lindo! Peixe bem quadrado e a lente está toda molhada. Olha o cupimzão do cara! Isso! Eu estou com o Nereaçu. O ataque na hélice, né, meus amigos? É outro nível. É gostoso demais pegar um peixe na hélice. Gostoso demais! Levaça! 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 Corta, Rani! Vai! Vou mostrar a última vez aí, ó! Açu! Aqui do rio Itapará! Lindo peixe, hein? Olho vermelho! O índio viu quando ele veio debaixo da isca. E eu não parei a isca. Continuamos. E o peixe pegou. Lá vai! Uma dica para você. Quando você estiver trabalhando a isca de hélice. Está trabalhando a isca de hélice. Que o peixe rebojar, jamais você para a isca. Se parar a isca, o peixe também refuga. Às vezes o que você precisa fazer é acelerar mais a isca. Que aí ele vem mesmo com vontade e pega. Parou a isca, ele refuga. Eu sei que às vezes o cara treme um pouco na base, né? Quando vê aquele rebojão debaixo. Trava o braço, trava a mão, trava tudo. Mas tem que ter muito sangue frio e continuar trabalhando a isca. E acontece isso aí, ó! O devacinho está começando a perder a cor. Assim que é bom! Vamos lá! Turma, uma dica legal quando você vier para a Amazônia. Quando você for entrar na água. Tomar bastante cuidado com a raia, ó. Olha aí, ó. Então, o ideal é que você entre arrastando o pé. Olha aí. Aqui tem muita raia. Quando você entra arrastando o pé. Ela não te ferra. Se você pisar, aqui é o problema. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Uma raia desse tamanho aqui já faz estrago. Então, o certo para andar é arrastando o pé. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Você anda assim, ó. Arrastando o seu pé, ó. Sem pisar. Porque quando você arrasta o pé desse jeito aqui, ó. Se você tocar na raia, ela vai embora. Agora, se você pisar, é que é o problema. Beleza? Fica essa dica aí para vocês. Infelizmente, a gente vê muita gente aí vacilando com a raia. Vamos lá. Vamos lá.